É... Tá bom, vamos lá. O Anime Fighters, ele atualizou, e vocês estão ligados que às vezes eu perco o time das coisas. Mas, assim, pra tentar correr um pouco atrás do tempo, eu já fui um pouquinho mais esperto. Enquanto eu não tinha tempo pra poder gravar, até porque minha semana... Acontece algumas coisas aí que acabam possibilitando o nosso rolê, mas eu prometo pra vocês que eu vou me empenhar ao máximo, tanto no Anime Fighting, tanto no Anime Fighters, beleza? Mas é o seguinte, eu já peguei e já me adiantei porque ele atualizou, né? Vocês podem ver aqui que atualizou, teve um novo mapa, 12 novos personagens, inclusive o Divino. Deu pra gente melhorar a incubadora agora pro level 225. Nova Ride, New Defense, não sei o que seria isso aqui, depois eu tenho que dar uma olhada melhor. Nova Montaria e Old and Summer Removido, então não temos mais a incubadora de clone. Não! Tá, mas agora as incubadoras estão aqui e é isso, mano. Ajudou muito as incubadoras que estão aqui, mas eu fiquei triste porque eu perdi minha máquina de clone. Tá, mas tudo bem, a gente não vai ficar triste por causa disso, tá? Mas o negócio é o seguinte, vocês podem ver aqui que eu tô com 4 de dano, tudo level 460, né? E eu tô aqui com os The Ogre, né? Eles são os personagens que eu tenho aí que estão upados no 460. Eu posso até equipar os melhores aqui e tals, mas esses daqui, ó, que vem por último... Pera, deixa eu ver. Nossa, mentira que eu não coloquei isso daqui pra poder ficar na incubadora... Aí eu vacilei, hein? Ah, inclusive eu já upei as minhas incubadoras pro level máximo, tá? Todas elas estão aqui no level máximo. E eu basicamente tô com o meu time e, cara, olha só a diferença aqui, tipo assim... Por exemplo, pra vocês terem uma ideia da questão do... Do... Do Judano, né? Deixa eu pegar aqui pra poder mostrar pra vocês. É... Olha só a questão do Judano. Pera aí, é... Aqui, ó. É aqui, né? O Judano. Yaroto... Pera, cadê? Onde é o Judano? Onde é o Judano? O The Ogre? Aqui. Aqui. Por que não tá aparecendo o Judano aqui embaixo? Não é pra aparecer. Não tá aparecendo mais... Ah, tá. Ele aparece aqui na Divina. Beleza. Mas, só pra vocês terem uma noção, tipo... Antes do Judano, ele tava dando... É... Isso daqui de dano, né? É... 5... 5,1k? Pera, tá certo isso aqui? Ah, tá. Não tá certo, não. Então, eu já tomei um susto, mano. Eu tinha apertado o Enter. É que o meu teclado tá um pouquinho estragado. Então, tipo assim... Basicamente aqui, é... 39. E olha quanto que dava antes, mano. Tipo... Tá ligado? Praticamente, só nesses 10 levels aí, quase triplicou o dano. Ou seja, tipo, o meu DPC aumentou demais, né? E isso, com certeza aí, vai ajudar pra caramba. Cadê meu... Meu... Meu DPC aqui, ó. É... 157Y, né, mano? E ainda falta... Pô, de novo eu não coloquei o Judano, cara? Pronto, fica aí, ô, teimosia. Tá teimoso demais, cara. Bom, depois eu posso até tentar o Impossible, mas eu acho que pro que eu quero fazer hoje, eu acho que esses personagens aqui são suficientes. Deixa eu já teleportar aqui pro Último Mundo, porque eu já desbloquei ele, né? É... Eu já... Eu já tava meio no esquema, então eu já peguei e já desbloqueei ele. Deixa eu ativar os sons aqui. E aqui, tipo... Ó, tem o sacrifício aqui, então a gente já sabe que tem Divino. Tem a missão, tem... Mano, o negócio aqui ficou bem compacto, eu não sei. Ah, é Jujutsu! Uou! Pera, é Jujutsu mesmo? Legal! Então dá pra gente poder, tipo, fazer as missões aqui derrotando os parceiros. Deixa eu só ativar aqui o meu ataque automático, porque eu tava, tipo, simplesmente não tava fazendo nada. Cara, olha aqui, tipo... Nossa, eu tô dando muito dano, mano. Você tá doido? Tipo, isso é que eu tô com só seis personagens. Deixa eu... É... Equipar todos aqui. Na verdade, eu equipei até alguns ali, mas, tipo, né? Cara, a gente derrota, tipo, extremamente rápido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu tô aqui, eu vou roletar alguma coisa. Ahn... Eu tô com o R-Max. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só, pelo menos, é... Cancelar a venda aqui. É... Deixar pra não vender, porque... Eu quero, tipo, pelo menos pegar os personagens que vão vir aqui. Então deixa, tipo, só pra... Só pra ter pelo menos marcado. Então deixa eu dar um exão aqui. Ahn... Deixa eu ver o que veio, pra gente já saber e depois eu acabar removendo. Porque, como eu disse pra vocês, tipo, eu não quero ficar deixando, tipo, o personagem aparecendo aqui. Tá. Ahn... Sosser World, a gente já pegou comum, comum, comum e raro. Perfeito. Então eu já posso colocar aqui a venda. Deixa eu colocar já a venda deles. É... Comum, comum e raro. Vamos... Vamos continuar aqui. Se a gente pega um épico. Já pegamos um épico ali. Eu poderia colocar meu time de sorte, né? Mas eu tô querendo, tipo, derrotar enquanto eu tô aqui. Então eu não tô me preocupado muito em querer pegar o personagem agora. Porque o meu intuito realmente mesmo é só, tipo, desbloquear os que tem aqui, ó. É... Pegamos um épico. Então eu já vou colocar ele pra venda também, né, mano? A gente já pode continuar vendendo aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vou mais um. Tá. Vamos continuar aqui, né? Nossa, veio um mítico. Veio um mítico. Cadê o bichão, cara? Eu sei que veio, mano. Cadê ele? Ah, tá. Ele deve estar aqui pra baixo. Nossa, eu depois tenho que, tipo, vender tudo isso daqui. Tá. É... Cadê o meu mítico? É o... É o clang? Pera. Não, não, não. Não é o clang, não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quem que é o mítico. Porque, pô, mano, já tô até perdido. Veio um mítico ali, ó. Mó tipo, na paz. Pera, cadê o mítico? Ah, é o Anciente Curse. Ah, ele deve estar por aqui, mano. Cadê? Anci... Deixa eu ver aqui. Anciente Curse. Ele veio 413. Dano... Eu acho que ele já deve estar dando mais dano do que os meus ali, né? Não. Pô? Não. Pera. É, não tá dando muito dano, não. Até porque ele tá level, tipo, 413, né, mano? Se a gente desse uma... Uma recolhida aí no... Pera, eu tive a sorte... Mano, ele veio shiny. E eu não tô nem com o negócio... Meu Deus do céu. Tá, pera. Não, não. Ah, dois... Mano. Isso... Se eu quisesse fazer isso, eu acho que na minha vida eu nunca faria, tá? Porque eu não tô com o negócio de shiny aberto. Meu Deus do céu. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui só uma coisa. É... Venda automática. Deixa eu colocar pra vender os míticos aqui. Se bem que não vai vir nenhum mítico. Eu só quero pegar um lendário aqui. Pra poder terminar tudo ali. E daí depois a gente, obviamente, começa aí o Farmas. É... Pra poder roletar tudo aqui. Nossa, vamos. Vamos, lendarizinho. Ajuda aí. Lendário. Cara, não é possível. Eu não quero dar um R-Max. Se bem que se eu der o R-Max, agora vai vir só os lendários. Mas eu não quero. Porque eu... Mano, eu fico com preguiça de vender os personagens que estão ali. Vocês viram que eu já tenho toda aquela quantidade de mítico? E eu ainda tenho que limpar eles? Cara... Ah, agora veio. Pô, eu ia falar que ia ver que eu só vou conseguir no Pit. E agora a gente também pode ver aqui qual que é o maluco. É o Mei-Mei. Hum, interessante, interessante. Bom, eu tô curioso pra saber quem que são aqui. Porque um é o secreto. Outro é o divino. E o outro é o craftável, né? O outro ali eu já não sei. Tipo... Luminoso, luminoso. Tipo, não... O divino, se bem que não iria aparecer aqui, né? Enfim, essas coisas aí eu já desconheço um pouco. Já tá fora da minha área de alcance, né? Subir de nível. Ah, eu... Ó, é o Gojo divino daqui. Hum... Ui, Satoru Gojo. Tá. É... A gente tem que continuar aqui pra poder pegar... Ah, eu já posso concluir a missão. Eu acho que eu vou fazer o seguinte mesmo primeiro. Eu vou concluir as missões. E ver, tipo, o que a gente vai conseguir aqui. É... E daí, tipo, a gente parte pra próxima ideia, né? Agora eu posso colocar todos os personagens pra poder vender. Não preciso mais ficar, tipo, pensando em lendário e tals. Eu vou dar uma segurada nos míticos. Pelo menos nos míticos brilhosos. Porque eu quero, tipo, né? Tá ligado, né? Depois eu vou ativar as coisas. Eu vou roletar de verdade. Até porque eu tô com a pedra de tempo. Eu não tô nem com a pedra de... De... De sorte. Enfim. Deixa eu ver quanto de sorte eu tô. Dezesseis. Olha que doideira, mano. Eu já assisti Jujutsu, tá? Faz um tempo. É... E quem é o boss final aqui é o Mr. Vulcano. Ele tem 249x de vida, né? Vai demorar um pouquinho aí pra eu poder derrotar ele. Eu não lembro qual que é o nome dele. Mas eu lembro que o Gojo maceta ele, né? Porque faz muito tempo que eu não assisto, né? Jujutsu. E eu não sei se agora tá, tipo, saindo uma nova temporada. Tipo, eu tô por fora dessa questão. Agora a gente tem que derrotar ele aqui cinco vezes pra concluir todas as missões. Aqui já foi, família. Aqui já é alastro, tá? Deixa eu só pegar aqui, pegar minha montaria. Vamos ver qual é que é. Nossa. Achei que seria um negócio mais da hora. Pera aí, deixa eu ver isso aqui, mano. Às vezes é, né? Tipo, às vezes eu tô, tipo, mal julgando a parada e o negócio é mais da hora. E a enzinha ali. Pá, vamos ativar. Ô, é... Caramba! Ô, é da hora sim, mano. Nossa, isso aqui... Isso aqui é medonho, mano. É assustador demais. Nossa senhora. Que doideira, tá? Agora a brisa aqui é o seguinte. Deixa eu colocar aqui pra poder... Deixa eu desequipar o meu time, né? É... E deixa eu selecionar aqui os meus times. E vamos equipar aqui os da sorte, né, mano? E agora a parada é o seguinte. Deixa eu já ativar um XP. Vamos ativar um Shine. E eu vou ativar um desse aqui pra poder fazer uma grana também, tá? A única coisa que eu vou deixar, tipo, pra não vender... Eu vou deixar uns míticos aqui pra eu poder craftar ali, tá ligado? É... E vou deixar o... O secreto. Não... Eu sei que não vai vir divino, né? É... Ah, inclusive... Ah, peraí. Deixa eu ativar aqui a poção de... De... De coisa. Vamos ver o que que vai vir aqui. D1R Max, né, mano? Eu não sei se eu deixo o negócio de tempo. Porque de tempo, mano... Peraí. Eu tô com 22 de sorte. Ou de... Tipo, só que aí eu consigo girar, tipo, bem mais rápido, né, mano? Sei lá. É... Eu tô com... Peraí. Se eu usar a poção de tempo aqui, mano... De quanto em quanto tempo que eu vou conseguir girar essa parada? Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Eu tenho uma, mano. Vamos ver quanto tempo. Quatro... Nossa. Tipo... Mano, tá muito rápido. Ó. Mano, papo reto. Eu tô achando que eu vou lá tirar... Até porque, mano... Dizer bem a true... A minha coisa não tá tão upada. Tipo, a minha pedra. Ela... A de tempo, ela não tá upada. Pra dizer bem a verdade, eu upei, upei as pedras. E agora eu dei uma parada. Então, deixa eu vir aqui. Eu vou pegar a minha... O meu artefato, né? Eu vou equipar o meu de sorte. Deixa eu ver. Tem como dar mais upgrade? Não. Tô com 25 ali. Tá safe. Tempo. Desceu 3. Ah, mano. Acho que vai dar praticamente no mesmo. Deixa eu voltar lá pra ver como é que vai estar. Eu não sei porque eu volto num negócio ali. Sendo que, tipo, eu faço a parada rapidão. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ah. Tá rápido do mesmo jeito, mano. Tipo, já tá vindo com 3 segundos. Tá, Mac? Um segundinho a menos ali. Já... Já coisa. Ó. Eu já peguei o tanto... Deixa eu só... Eu só vou pegar mais... Pra eu poder fazer uns craftáveis ali. É... E depois a única coisa que eu só preciso pegar os rolês daqui. Mas eu preciso ir, tipo... Nossa, veio só lendário. Pô, quantos... Quantas coisas eu devo ter aqui? Eu devo ter uns 30 já, mítico, daqui, né, mano? Devo ter uns 30. Não, já é o suficiente. Depois, se eu quiser, eu pego mais. Eu vou colocar pra venda mesmo. Nossa, olha... Olha o meu mono. Eu vou colocar pra venda aqui. E eu só vou deixar vir os... O secretão. Vou deixar rodando aqui uma meia hora. E vamos ver no que que vai dar isso aqui, mano. Pior que eu tô vendo que, mano... Eu não vou conseguir ficar roletando todo esse tempo que eu pensei não, tá? Porque o negócio é o seguinte. É... Meus R-Max ali estão, tipo, tudo acabando. É... Por isso que tem até o... O... O desafio aqui. Pra gente poder farmar mais. Porque, mano, a quantidade que tem aqui, tipo... Tá... Desaparecendo. Tipo, eu tava com 2E. Já tô, tipo, com 1E. E, mano... Não vai dar pra eu roletar, tipo, a meia hora que eu falei. Eu vou ter que acabar dando uma pausa e não lá farmar. E eu depois passo pra vocês até quanto que eu vou ter farmado, né, mano? Deixa eu ver o que que eu já ganhei aqui. Ah, beleza. Isso aqui já ajuda, mano. Vou roletar bem mais rápido. Ó. Tipo, no Q, no Q vai praticamente insta. Isso aqui ajuda muito. Tá, até agora não veio nada de... De tão... Diferente. Mas deixa eu ver, ó. R-Max, 643, hã? Já posso me preparar um lá pra poder farmar. Porque, mano, pode ter certeza que eu não vou, tipo... É... Usar nada. Depois eu quero até ver os ataques dos personagens. Que eu nem vi. Pô. E olha que da hora que ficou, mano. Aqui ficou bem legal. Só que eu acho que eu acabei dando uma vacilada. Porque, tipo, como eu ativei todas as paradas e eu não imaginava que eu ia ter que, né, fazer do rolezinho aí. Então, né... Nossa, os personagenzinhos aqui tá forte, mas... Nossa, olha o tanto que eu já, tipo, ganhei. Ai, ai. Mano, muito. Tipo, eu tô com o bônus de drop ali também, né? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá uma giradinha pra ver se não tem ninguém. Tipo, no caminho aqui agora, é... É menos caminho, aparentemente, né? Nossa, olha o meu DPS, mano. E é isso aí, mano. Vamos pegar... É... Maxi Roll pra caramba. E tentar ver o que a gente consegue pegar aí no rolê, né, mano? A gente não... Não tem cão, não. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se não tá vindo ninguém pra lá. Bom que eu fico assim, ó. Fico daqui de frente e vou pra lá. Vamos ver aqui quanto que a gente consegue farmar. Vamos... Aí eu passo pra vocês exatamente. Mas eu já tô com muito. Bom, então tá certo. Eu roletei aqui o máximo que eu poderia roletar aqui neste mundo, né, mano? E, assim, eu peguei todos os personagens que eu poderia pegar. Então, deixa eu já dar uma... Mostradela pra vocês. Teve um até aqui que eu já deixei ele no level 470. Deixa eu ver aqui de dano. Nossa, mesmo ele 470, cara, ele não passou meu judano. Mas, beleza. Vamos lá desde os princípios, né? Que a gente tem que ver aí cada personagem por si, né, mano? E eu lembro que eu tinha pego um de cada. Então, eu só preciso ver onde eles estão, né? Pra gente poder testar. Então, vamos... Vamos ver aqui. Vamos ver pelo menos como que funciona o vulcano ali. Deixa eu ver aqui, ó. Vai mostrar? Ah, caramba! Da hora, mano! Da hora! Sai fogo ali, tipo, pela cabeça, pelo ouvido. Não é bem pelo ouvido, não, né? Então, enfim. Deixa eu desequipar ele aqui. Aí, a gente tem a May, né? A May... Ah, a May... Ah, a May é lá daqui também. Agora, eu tenho que tomar cuidado e lembrar exatamente. Ah, pera. Ah, tá. Achei que ela não ia fazer nada. Ela jogou uma maldiçãozinha ali. Aí, aqui, a gente provavelmente deve ter o carinha aqui. Deixa eu só... Mas, esse aqui... Esse aqui é... Esse aqui é tristeza. Não, deixa eu mandar ele atacar aqui pra ver exatamente certinho. Tá, já sei mais ou menos quais são os aqui. Vamos ver o que que ele faz. Eu... Vamos lá. Tá, é só um soquinho ali. Nada demais. Vamos equipar agora o... O Blessed Bag, né? Tá, agora vamos deixar aqui o Blessed Bag, né? Vamos ver o que ele faz. Eu não lembro do nome de todo mundo de Jujutsu. Mas, ó. Esse aqui já é um ataquezinho bem, bem melhor, né? E agora, deixa eu ver aqui de... É... O... O Mítico... Acho que o Mítico daqui é esse carinha aqui mesmo, ó. O... Anciente não sei o das quantas. Eu acho que é ele mesmo. É ele mesmo, ó. Vamos ver o que ele faz. É sério? Não, não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Tem alguma coisa de errado. Não é ele. Pera, deixa eu ver qual que é o... Nossa, pior que não aparece o nome dele aqui, né, mano? Tá, e eu acho que quando eu peguei, eu peguei, tipo, ele com... Shine mesmo. É, pior que... Ah, não, ó. Tem um aqui, ó. Eu acho que não é. Eu acho... Não, não é... Mano... Não, não é não. Não é não, não é não, não é não, não é não, não é não. Vamos equipar aqui de novo o meio e vamos ver. Não, não era aquele ali, não, mano. Não era aquele ali, não. Tô pagando de doido. Vamos ver o que o Meimei faz aqui, hein? Nossa Senhora. Tá. Eu sei que agora esse aqui é o secreto. Então eu vou equipar ele. E vamos ver, mano. Espero que pelo menos seja um ataquezinho bonito. É... Aí complica a situação, viu? Meu Deus. Cara, é... É só ele sozinho, mano. É que ele tá level 470, né? Será que vai dar tempo dele dar os hits? Vai. Ah, não deu. Deixa eu colocar ele pra atacar aqui o vulcano, mano. Vai lá, meu filho. Faz teu nome, vai. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Ritão. Mano. Não sei. Não sei. Deixa eu ver melhor isso aqui, vai. É. Daorinha, daorinha. A gente nunca deixa os efeitos ligados, né? Então, assim... É... Não vai fazer muita diferença, né, mano? Não vai fazer muita diferença. Bom... Mano, vamos ver. Vamos equipar os meus melhores aqui. E aí? O vulcano tá indo de arrasta pra cima rapidinho, mano. Bom, pelo menos a gente passou tudo, né? Eu sei que eu tô atrasado. Inclusive, eu tô falando isso agora porque eu sei que saiu, né? É... A nova update aí. Mas... A gente vai dar um jeito. No vídeo de hoje. Pronto.